Estamos sempre em movimento Mas quando é que a gente vai parar Pra pensar Que na verdade vai dar um sentimento É no teu arrependimento De amar E aproveitar o seu momento Considerar o seu valor É o amor Que traz aquele sentimento De fazer você voar Voar A toda hora, a todo tempo É uma desculpa para discordar Ignorar Que na verdade é o verdadeiro sentimento E a vida nunca vai ganhar É melhor não arriscar Porque ela pode doer no momento Mas a minha vida vai passar Lembria E todo aquele sofrimento Acabará Estamos sempre em movimento Mas quando é que a gente vai parar Pra pensar Que na verdade vai dar um sentimento Era o teu arrependimento Era o teu arrependimento De amar E aproveitar o seu momento Considerar o seu valor É o amor Que traz aquele sentimento De fazer você voar Fluar A toda hora, a todo tempo É uma desculpa É uma desculpa para discordar Ignorar Que a verdade é o verdadeiro sentimento E a vida nunca vai ganhar É melhor não arriscar Porque ela pode doer no momento Mas em breve ela vai passar Aliguinha E todo aquele sofrimento Acabará Viva só de a vida E o amor me assina Viva só de a vida Seja como eu sinta Viva só de a vida E o amor me assina Viva só de a vida Seja como eu sinta Viva só de a vida 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 Viva seu amor vida, seja como você está Viva seu amor vida, seja como for